É isso mesmo, é uma matéria rotineira, o SBT sempre vem acompanhando a distribuição desses alimentos que são produzidos na agricultura familiar, através do programa de aquisição de alimentos. E a gente vem mais uma vez para o local, que é o Museu da Marujada, para mostrar esse trabalho de entregas. As instituições que, claro, foram cadastradas irão receber devidamente toda essa produção. Aqui já existe um vazio enorme, é claro que muita gente já foi beneficiada com os produtos. Muitos produtos já saíram daqui para serem entregues às instituições. E a gente continua mostrando o que resta aqui, até pelo início da tarde, ou quem sabe até na metade da tarde, esses produtos vão ser entregues. E a Macássia só sai daqui quando a última carga sai para a entrega, né Macássia? Exatamente. A gente recebe todos os produtos agora no início da manhã e até o final do dia a gente faz toda a distribuição desses produtos. Bom, como eu disse, esta aqui é a terceira etapa, né? É um compromisso que as famílias que estão dentro do programa têm que devolver dentro dessa proposta para que as instituições sejam beneficiadas. Isso, a gente realiza a execução ao longo do ano, né? Uma vez mensal. E essa é a terceira entrega desses alimentos que vêm da agricultura familiar para depois distribuir para as instituições que atendem as famílias mais vulneráveis. Bom, para quem está assistindo agora pela primeira vez essa reportagem sobre o PAA, né? Quantas instituições estão credenciadas a receber esses alimentos e quantas famílias estão dentro do programa? São 100 famílias da agricultura familiar que entregam produtos, alimentos variados, né? Da sua produção, produção que é familiar, produção de alimentos saudáveis, alimentos agroecológicos. E 15 instituições que recebem esses alimentos e levam para as famílias que eles acompanham, que fazem o cadastro, acompanham as casas e veem a situação de necessidade do momento. Como eu disse, a macacela só sai quando a última carga é entregue, né? Mas claro, aqui também tem sopa, né? Que é distribuída para quem está trabalhando. Muito gostosa da sopa que também é produzida aí nesse intuito de poder incentivar quem está trabalhando nessa entrega, né? Isso, muitos agricultores vêm de longe para trazer seus alimentos. Ou mesmo, vamos buscar, mas eles têm que vir junto, né? Então, já chegam alguns em jejum, outros depois de muito trabalho do dia, porque realmente a carga é pesada. São alimentos que se manipulam, mas em quantidade se tornam pesados, né? Então, para repor uma energia. Muito bem, obrigada pelas suas informações. Só reforçando, né? Que esses produtos aqui, eles são totalmente saudáveis. Não tem a presença aí de agrotóxicos. Então, as famílias, elas têm esse compromisso de fazer essa produção, né? E trazer esse resultado para que essas instituições que são cadastradas possam receber um produto de qualidade. Essa foi mais uma entrega, terceira entrega, nessa etapa do programa de aquisição de alimentos que a gente traz para você.